Bom, aí quando você entra, já tem essas mensagens aqui, né, que aparecem sobre o WhatsApp, a versão dele e tal, tudo mais. E aí você já tem aqui o WhatsApp GB ativo no teu telefone, ó, é muito simples. Eu tenho aqui, ó, fala meus amigos, enfim, saiu a nova atualização do WhatsApp GB, tá? A atualização mais recente. Olha, vocês estão pra me deixar maluco aqui nos comentários, dizendo que não estão conseguindo resolver essa questão aí daqueles que foram e perderam acesso ao seu WhatsApp, porque está pedindo pra você baixar uma atualização recente. E olha só, eu pesquisei o máximo que eu pude, fui atrás do WhatsApp que pudesse, né, ser de um desenvolvedor, que pudesse um WhatsApp mais seguro, que segurasse por mais tempo. Achei aqui com o canal dessa menina aqui, tá? Com uma parceira aqui do YouTube, a Paola Zois. No site da Paola aqui, eu entrei aqui e descobri o link do download do WhatsApp mais recente, mais seguro, pra você aí colocar o WhatsApp GB mais seguro e mais recente aí pra você baixar no teu telefone, tá? E eu vou deixar o link da Paola aqui na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado pra você ir lá, conferir, baixar e já utilizar, tá bom? O teu WhatsApp GB, ó. Lembrando que você vai utilizar, tá? Você vai baixar ele como WhatsApp secundário, porque você vai precisar baixar o WhatsApp oficial e fazer a forma de espelhamento. Ainda não tem jeito de você ter apenas o WhatsApp GB. Como oficial, você precisa ter o WhatsApp GB e esse como secundário, tá bom? E fazer o espelhamentozinho lá. Tem gente que não tá conseguindo fazer o espelhamento, eu vou deixar um cardzinho pra você, opa, bem aqui. Você vai lá, clica lá, que eu vou te, nesse vídeo, eu te ensino um passo a passo de como fazer o espelhamento da forma certa e você conseguir fazer. Porém, você precisa desse WhatsApp GB aqui, porque o pessoal tá dizendo que não tá conseguindo. E eu tô recebendo um monte de comentário aqui abaixo, dizendo que não tá conseguindo, não tô conseguindo, é porque você não tá baixando o WhatsApp GB certo. Então, eu vou deixar esse link aqui na descrição, você vai lá, clica, baixa esse WhatsApp que você vai conseguir instalar pra você. E eu vou clicar aqui em baixar. Pronto, já vai começar a fazer o download, ó. Esse dispositivo aqui pode danificar, não tem problema, clica aqui. Vou clicar em baixar, tá iniciando o download. Já está iniciando o download aqui no meu telefone, rapidinho, não demora. Quando finaliza o download aqui, ó, você já vai lá, clica nele, tá, o app foi baixado. E você agora vai fazer a instalação aí no teu aplicativo. Vai instalar, beleza, vou instalar. E clica em abrir, tá. E aí você já vai ter aí o WhatsApp GB instalado. E vamos fazer todo o passo a passo pra você chegar até lá, tá. Olha, aqui permitir que o WhatsApp GB acesse o dispositivo, permitir. Normal aqui, português, segue normal como o processo, tá. Concorda e continua. Aqui, na hora de você colocar o seu número de telefone, que você vai precisar da forma de espelhamento. Não esquece. E eu te mostrei como fazer. É simples, clica aqui nos três pontinhos, conectar com o aparelho adicional. Vai aparecer esse QR Code aqui. Você pega o outro telefone. Eu tenho um vídeo aqui mostrando passo a passo. É simples, eu não vou nem fazer. Eu só vou mostrar aqui feito, tá. E aí você tem acesso a isso aqui. E aí você tem acesso a isso aqui. Beleza, já tá carregando. Bom, aí quando você entra, já tem essas mensagens aqui, né, que aparecem sobre o WhatsApp, a versão dele e tal, tudo mais. Muito simples. Clica em OK. E aí você tem aqui, siga no Telegram, beleza. E aí você já tem aqui o WhatsApp GB ativo no teu telefone, ó. É muito simples. Eu tenho aqui, ó, os grupos, os status, as chamadas, tá bom? Aqui nas conversas eu tenho aqui em cima se tá conectado, tá. Todas as opções aqui laterais que dá pra gente fazer, que só tem no WhatsApp GB. E esse WhatsApp vai permanecer no teu telefone por bastante tempo, sem risco de bloqueio, sem risco de queda, tá. Eu tô deixando um link aqui na descrição, tanto um link de como espelhar, que é muito fácil de fazer, tô deixando, quanto o link de baixar aqui esse WhatsApp pelo site da Paola Zois. Então vai lá, assiste o vídeo de como espelhar. Eu te espero no próximo vídeo, vou deixar ele aqui também. Espero que você tenha conseguido. Se você conseguiu, deixa um comentário aqui se deu certo. Se não deu certo também, se você não tá conseguindo, também deixa um comentário aqui, que eu vou te ajudar, tá bom? Vai lá, assiste aqui no próximo vídeo, eu te aguardo, vem. Vamos junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri